Meu nome é Renato Zanoni, sou da cidade de Araucária, tenho 1,90m, 88kg, sou aluno do professor Aloysio Baiano e estou aí para participar do BFL. O BFL é um evento que está vindo em muita alta, está crescendo muito aqui no estado do Paraná, está revelando muitos atletas de alta qualidade, alto nível técnico, e a tendência é só crescer, crescer e mandar lutador do BFL para fora agora. Bom, minha expectativa para a luta e que ele esteja bem preparado, que eu estou treinando direto e vamos dar show para a galera.